O centro-sul do país segue recebendo chuvas expressivas nos próximos dias e garantem um bom desenvolvimento das pastagens, principalmente onde o solo já está com umidade elevada. Nas áreas em rosa, a umidade do solo alcança até 100% na região centro-oeste, na região sul e também no leste do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Pelos próximos dias, a previsão é de chuva mais expressiva somente na região centro-oeste, onde pode chover de 30 a 50 milímetros entre Goiás e o Mato Grosso. No restante da região sul, também o sul do Mato Grosso do Sul e na maior parte da região sudeste, as pancadas perdem intensidade e tendem a ocorrer de forma mais isolada. No decorrer do segundo período, as instabilidades agora se espalham pela maior parte dos estados do centro-sul e os maiores acumulados se concentram no interior do país. Pode chover de 30 a 50 milímetros, principalmente no interior dos três estados da região sul e também entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No restante da região sudeste, as chuvas ainda não ganham intensidade e seguem ocorrendo de forma mais isolada. Ao longo do terceiro período, ainda chove de maneira bastante abrangente na maior parte do centro-sul e os maiores acumulados se concentram na região sul, entre o norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, também no leste do estado de Minas Gerais e Goiás e Mato Grosso, onde deve chover até 30 milímetros em cinco dias. É uma chuva que deve manter os bons níveis de umidade do solo e favorecer o desenvolvimento das pastagens.